Fala galera do canal AeCoisas, aqui é o Guilherme que tá falando, se vocês não me conhecem, vocês vão conhecer agora, tá, vocês não vão conhecer agora, mas tudo bem, pra quem já conhece, um opa pra vocês, olá, farei hoje pra vocês um vídeo, um gameplay comentado aí, da demo do Pro Evolution Soccer, a demo 1, Pro Evolution Soccer 2013, que foi lançado hoje mesmo, dia 25 de julho aí, você já tá percebendo aí, que tá rolando vídeo de apresentação do jogo, pelo menos na demo, né, o jogo conta aí com equipes brasileiras aí, né, você vê aí Flamengo, Santos aí, uma disputa aí pelo vídeo de apresentação do jogo, o jogo tá focando bastante na questão do Player ID, como eles estão chamando, que é a identificação do jogador com o jogo, então eles buscam características de cada jogador ali, no caso, então você tá vendo o Cristiano Ronaldo aí, ele tá mostrando o quanto de liberdade você tem ali, né, que você tem a total liberdade pra fazer os seus dribles e movimentos, uma visão aí perfeita, tudo muito bem feito aí pelo PES, você tá vendo aí que tem o Fluminense aí no jogo também contra o Vasco, ele buscou as características aí, não de todos os jogadores, mas sim dos principais jogadores dos principais clubes do mundo, então ele sempre tá destacando ali, tanto alguns clubes brasileiros, como você pode ver o Neymar aí, Cristiano Ronaldo, Real Madrid, etc, são os jogadores mais influentes aí no mundo, no futebol mesmo. Passando aí, esse vídeo, ele vai pro menu, onde você aperta qualquer botão pra iniciá-lo, você vê que o garoto propaganda do jogo é o Cristiano Ronaldo, então tem as opções de língua, como inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, tem holandês também, e inclusive o português, né, esse jogo vai contar com a narração do Silvio Luiz, então ele já mostra ali que o demo não é o resultado final do jogo, ainda mais que é o demo 1, serão dois demos, o outro ainda não tem previsão de ser lançado, vou mostrar o menu pra vocês, como tem ali as opções, de idioma e tela e etc, Copa Santander Libertadores, vou mostrar os clubes que tem aí, você vê que ele vai mostrar um jogador de cada clube, pra você ver ali, tem uma ideia ali, o Neymar, o Beco, eu não sei que jogador é o do Internacional, que mostra aí na tela, o do Flamengo vai mostrar o Ronaldinho, então ele ainda não foi, não é atualizado, né, já que o Ronaldinho já está no Atlético Mineiro, mas você vê que o demo conta com quatro equipes brasileiras, e quatro seleções, sendo elas aí a Alemanha, você vai ver o Osil, a Itália, se eu não me engano, é o Di Natale, Portugal, também não faço ideia de quem seja, e a Inglaterra é o Gerrard, então você vai ver que o jogo foca bastante aí, já que ele tem a licença da Santander Libertadores, e inclusive da UEFA Champions League, juntamente com a Europa League, então ele sempre vai estar focando aí, você vai ver as escalações aí da equipe, você vê que você pode mudar o uniforme ali facilmente, possui ali os dois uniformes, colocar para vocês verem aí, por incrível que pareça, nesse jogo que eu ia começar, o Cristiano Ronaldo estava fora da seleção de Portugal, não sei como nem porquê, mas simplesmente estava, então, vou colocar o Cristiano Ronaldo no jogo, para vocês terem uma ideia, de como que é, estar jogando essa partida aí, vou jogar um tempo de cada um, cada um digo um tempo com seleções, e o outro tempo, vou voltar para o menu, e vou colocar os times brasileiros, para vocês verem, então, você está vendo, que graficamente o jogo, continua muito bom, sempre teve esse ponto positivo, de detalhar bastante, os jogos, detalhar bastante a, a face dos jogadores, então vou avançar essa parte, para vocês, já não terem que ficar esperando, eu sei que a câmera, continua boa também, continua uma câmera, meio de televisão, onde você, tem uma visão bem, bem boa do gramado, e falando agora, em jogabilidade, o jogo ficou, de maneira, razoável, mais solta, o jogo ficou, a jogabilidade ficou, de maneira razoável, mais solta, do que a do, Pro Evolution Soccer 2012, porém, não teve muitas alterações, pelo menos, até agora, nessa demo aqui, que você está vendo, não teve muitas alterações, do jogo, continuou com uma mesma base, ali, como eu disse, eles mais focaram, para a mudança, nesse jogo, da identificação, do jogador, então, como por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que ele vai ter, uma corrida, bem, bem, parecida, praticamente igual, a que ele, realmente corre, então, você vê, a arrancada, do Cristiano Ronaldo, é muito parecida, características pessoais, de cada jogador, questão de goleiro, que ele fez a defesa, continua com seus bugs, normais, de Pro Evolution Soccer, mas, o que eu joguei, por enquanto, não teve nenhum, bug extremo, nem nada, absurdo, de errado no jogo, você tem a opção, de chamar o jogador, mais perto, vendo aí, questão de chute, também, foi melhorada, agora, você tem um pouco, mais de controle, nos seus chutes, no que, no 2012, não acontecia, quando fizemos, o vídeo, inclusive, reclamei, dessa parte, que, o chute, era muito, aleatório, querendo ou não, eu, achei o chute, um pouco, aleatório, nesse jogo, está um pouco, melhor, já, a finalização, que é a movimentação, aí, tanto, da zaga, quanto, é, dos jogadores, que estão aí, passando, é, os jogadores, do seu time, eles estão se movimentando melhor, eles estão passando, para receber a bola, você tem um pouco, mais de liberdade, não, não queria fazer, essa comparação, mas você não tem, tanto, uma liberdade, tão, tão grande, quanto no FIFA, quando você pode escolher, a hora de você dar o bote, mas você pode, é, se, você pode movimentar, seu jogador, bem na frente, ali, e esperar o adversário, para você ir cercando ele, e sim, e na hora certa, você já, tentar roubar a bola, ficou, ficou melhor a marcação, também, então, você vai vendo aí, os detalhes do jogo, e que, cobrante de falta, também, não sei bater muito bem, desculpem, mas, também, é muito parecido, com o Cristiano Ronaldo, muito igual, é, os toques, estão melhores, também, estão mais precisos, você pode ter, a, como, como já diz, ali, na entrada do jogo, você tem uma liberdade maior, para estar realizando os toques, é, tanto na questão, de força, quanto na questão, de direção, você tem um pouco mais de liberdade, do que, nas suas versões anteriores, do pés, ali, que a física da bola, também, está um pouco melhor, porque o Balotelli, chutou a bola forte, ali, e foi, realmente, a bola foi rápida, pela força do chute, questão de dribles, também, possui alguns, alguns dribles, aí, alguns dribles, bem legais, no pés, para você fazer, eu também, não sou, não sou, não sei, fazer muito bem, os dribles, mas, o que eu consegui fazer, de drible, nas partidas, que eu joguei, antes, até, inclusive, de gravar o vídeo, foram, bem legais, e o jogo, está bem, bem mais solto, nas suas versões, interiores, uma questão, que, inclusive, está valendo, não sei, como, é muito provável, que vá ter o campeonato, brasileiro, no pés, não, isso não é nada, confirmado, li, em alguns lugares, que, a Konami, que, já estava, negociando, com clubes, é, para licenciar, os uniformes, inclusive, deixar tudo certinho, alguns clubes, já haviam confirmado, outros, estavam negociando, e outros, inclusive, não responderam, se estavam, negociando, se já estavam fechados, então, não havia como saber, a única certeza, que tem, é que, todos os clubes, da Libertadores, estarão presentes, como, Vasco, Flamengo, Corinthians, Santos, e etc, no que acabou, o primeiro tempo, eu vou mudar, vou colocar lá, para o, para o jogo, das equipes brasileiras, para vocês terem uma ideia, de como é, uma questão, que ficou legal também, que eu vou esperar, para selecionar, e mostrar para vocês, eu voltei para o menu, colocar na Libertadores, colocar um jogo, entre Santos, e Flamengo, para vocês verem, que detalharam bem, o Neymar, o Ronaldinho também, uniforme 1 e 2, o Flamengo, uniforme 1 e, é o 3, na verdade, do Santos, a Nike, ainda não, não deu, uniforme 2, então, estádio Urbano Caldeira, que é o único, estádio brasileiro, presente, realmente licenciado, no jogo, que é, nada mais, nada menos, que a Vila Belmiro, estádio do Santos, então, você vê aí, que o estádio, igualzinho, muito bem feito, estádio do Santos, mostrar para vocês, como é o jogo, entre equipes brasileiras, vocês verem aí, que são torcedores, aí, dessas equipes, não sou torcedor, nenhuma delas, mas, conheço bastante, ali, do futebol, nas equipes brasileiras, então, você vai ver no futile, o jogo ficou muito, muito bem detalhado, nesse aspecto, tem o Ronaldinho, o sistema de colisão, do jogo, ficou bem legal, também, você viu ali, a trapada, que deram no Ronaldinho, ficou bem legal, o sistema de impacto, o goleiro, o goleiro, sempre dando, os seus sustos, ali, na defesa, no jogo, mas, já está, está um pouco melhor, do que, como já havia dito, nas suas versões anteriores, o jogo, em geral, está melhor, o goleiro, veio o gol, veio, olha o goleiro, entregou o gol, praticamente, para o Borges, detalhe interessante, que eu, estava dando uma lida, na internet, e vi que, colocaram, inclusive, a dancinha do Neymar, com o Ganso, de Ice, eu te pego, nas comemorações, do gol do Santos, detalharam, inclusive, as comemorações, dos times, outra coisa, que detalharam, que vocês podem perceber, é a torcida, é uma torcida do Santos, também, está presente no jogo, quero que vocês escutem, e prestem atenção, e a torcida do Santos, 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 Bom pessoal Vou mostrar pra vocês Vou esperar acabar esse primeiro tempo de partida Só joguei um, como já havia dito Primeiramente meu jogador vai ser expulso Já que cheguei atrasado Na jogada Tentei evitar o cruzamento Cheguei atrasado, acabei dando o carrinho E expulsando do Urval Então você vai vendo aí O carrinho do Léo Moura Mas agora eu vou pausar o jogo Mostrar pra vocês aí o detalhe Das faces de alguns jogadores O Léo Moura eu não aproximei muito Mas um pouco de longe dá pra ver que não é muito parecido Principalmente pela parte do cabelo Então Esse aí eu demorei um pouco pra reconhecer Mas era o Juan É que eu realmente não conheço o Santos Então não muito bem Mas mostrando aí Esse é o Neymar Você vê que já não é mais a acrina do bicho Como havia dito no pé 2012 demo Mas o cabelo dele tá Parecido O Ganso Vou mostrar aí pra vocês O Aroca Que passou ali Ronaldinho Então O jogo é bem detalhado Tanto questão de camisa Quanto questão de Face dos jogadores Ali bem detalhado mesmo Bom É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal Comentem Compartilhem o vídeo Curtam É... Manem comentários aí Também com recomendações Sugestões E etc O do FIFA 13 Que não tem previsão ainda Quando sair a gente faz o vídeo É isso Um abraço Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí